Música Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um SBT Sport na Tela Aqui pra você, e ó, começando a semana, e essa semana promete demais Sabe por quê? Porque é semana de Champions League de Libertadores De Itália a gente tem Shakhtar Donetsk e Mônaco, e pela Champions League E à noite a gente tem o Choque Rei, a gente tem Palmeiras e São Paulo São Paulo e Palmeiras que vão decidir aí quem vai se classificar aí dos paulistas Pra semifinal da Liberta, e a gente também vai falar tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro E o Corinthians, hein? Oh, que que é isso? Até que enfim, melhor jogo em oito meses de 2021 O que que é isso? Foi bem demais, tem os times da Série C e também medalhista olímpica Que foi homenageada em Rio Preto E você pode participar com a gente no nosso SBT Zap, vai lá Tá aí o nosso SBT Zap na tela pra você participar Agenda 18991437891 Certo? Caio Esteves em The House Seja bem-vindo de volta, meu irmão Tamo junto, fiquei com saudades Tudo certo ou não? Tudo certo, tamo de volta aí Como é que tava Cancun? Tranquilo? Quem dera, né? Quem dera Não era Cancun? Não, não era não Peraí, Rafael, você me falou errado a cidade Bora, bora? Você foi pra Ibiza? Bolo! Beleza, beleza, Buritama Buritama é mais realista Ah, Buritama, eu entendi, bora, bora Buritama é mais realista Mas fiquei de olho na rodada do Campeonato Brasileiro Fiquei de olho também na Liga dos Campeões O City, quem diria, perdeu pro Tottenham no fim de semana Na primeira rodada do Campeonato Inglês também Então teve bastante coisa, movimentação aí E é legal também destacar a atleta da região com medalha Nós vamos mostrar aqui Isso aí é muito bacana A gente mostrou o desempenho do Brasil O melhor da história em Jogos Olímpicos E tem gente representando muito bem a região também Muito bom É isso aí, vamos nessa E no jogo que todo mundo esperava O primeiro contra o segundo colocado Deu o segundo colocado que virou líder Que é o Atlético Mineiro que venceu o Palmeiras E abriu vantagem na ponta da tabela Agora são cinco pontos de vantagem Dois gols do Savarino E muita reclamação pelo lado alviverde E algumas reclamações eu concordo com os palmeirenses Tela O encontro entre líder e vice-líder Teve polêmica Aos 34 minutos de jogo Patrick de Paula foi expulso Ele levou o segundo amarelo Após escorregar e acertar o jogador do galo O Atlético Mineiro abriu o placar nos acréscimos da primeira etapa Guilherme Arana cruzou na área E Savarino apareceu sozinho para marcar 1x0 O segundo do galo saiu aos 17 da segunda etapa Mais um cruzamento de Guilherme Arana E mais um gol de Savarino Fim de jogo Atlético Mineiro 2 Palmeiras 0 Vamos lá Caio Esteves O Atlético está jogando muita bola O Arana Demais É o melhor lateral esquerdo Jogando no futebol brasileiro Na minha opinião A expulsão do volante do Palmeiras Discutível Muito discutível Porque ele já chega no adversário Escorregando Então assim Não foi voluntário Não foi violenta Eu acho que caberia uma chamada de atenção Mas não precisava ser expulso Minha opinião Mas assim O Atlético teve sempre a posse de bola Sempre o domínio do jogo O Palmeiras por mais que tentou Não jogou tão bem como jogou as últimas partidas Só para ratificar O Atlético já era líder Já tinha um pouquinho E aumentou a vantagem Exatamente Mas isso é uma briga boa Eu acho que a expulsão prejudicou muito o Palmeiras Acho que o Palmeiras Depois da expulsão Sofreu demais E eu também acho que é discutível Essa expulsão Porque ele tinha Cartão amarelo Se eu não estou enganado Já o Patrick de Paula E aí Ele chega ali É uma chegada forte Eu entendo que sem querer Também é falta Mário Mas eu concordo com você Eu acho que Se o árbitro viu o lance Realmente como ele foi Ele viu que não foi intencional O cara não ia chegar por trás Dando uma tesoura Você vê ali que ele vai brecar Para tentar chegar ali Mais perto da bola possível Possivelmente pegar na bola E ele acaba escorregando E acertando em cheio O jogador do Atlético Então assim É discutível Eu acho que Faz sentido colocar isso na pauta Até porque para mim Influenciou diretamente no resultado E aí o Atlético aproveitou E conseguiu fazer os gols Fazer o resultado É o que você falou Esse time do Atlético É um time muito bom E é um time que tem dinheiro Investe Confirmou o Diego Costa No fim de semana Que está chegando também E o resultado acontece dentro de campo Então vai ser muito difícil Pegar esse Atlético Ao contrário do time do ano passado Que era bom Mas não conseguia bons resultados Em janeiro deu Abel E em agosto deu Cuca É, exatamente É isso São Paulo venceu o Grêmio No Morumbi, hein? Fim do tabu Que durava desde 2015 Vitor Bueno marcou um golaço São Paulo vai motivado Para a decisão amanhã Põe na tela O São Paulo saiu na frente Do clássico de tricolores Aos três minutos Vitor Bueno marcou um golaço De falta 1 a 0 Mas o Grêmio também empatou Com um golaço de falta Vanderson cobrou com muita categoria E guardou 1 a 1 O gol da vitória do São Paulo Saiu nos acréscimos do segundo tempo Rigoni fez a jogada pela esquerda E cruzou na área Igor Gomes pegou de primeira E guardou Fim de jogo São Paulo 2 a 1 Grêmio Vitória Vitória Aça 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 Do São Paulo Estava falando com o Caio Aqui agora É muito parecido O segundo gol Estilo Kaká, né? De chapa A plástica Estilo Kaká, né? E o Igor lembra um pouco O estilo de jogo Claro, não estou comparando Mas o estilo de jogo A forma de correr É, o jeito de correr O jeito de passar a bola Aparece bastante Lembra o Kaká O Kaká E o Rigoni, pelo amor de Deus Que está jogando o Rigoni Melhor jogador do segundo Da temporada Eu acho do São Paulo Tranquilamente Assim, decisivo Em todos os momentos Vitor Bueno Um cara muito criticado Fim de conseguir fazer um gol também São Paulo foi melhor do jogo Mereceu a vitória Mas o destaque Que é legal, né Mário? Dois gols de falta, né? Quanto tempo a gente não tem isso, né? Exatamente Dois gols de falta num jogo Fazendo diferença realmente A bola parada Eu acho muito legal Quando acontece isso Que geralmente a gente costuma Ver gol de bola parada Gol de escanteio Gol de falta cobrada Alçada na área de cabeça Mas gols de falta Realmente é difícil de ver São Paulo vai embalado Agora para o jogo de amanhã Que coisa, né? O Palmeiras é um grupo Mais arrumadinho O São Paulo está com um pouco De dificuldade, né? E se a gente olhar a tabela O Palmeiras está bem melhor Na tabela O São Paulo se recuperando Do início ruim Que teve no campeonato Mas para uma Libertadores Uma terça-feira Chegar com moral O São Paulo está com mais moral Que o Palmeiras Nesse momento Tem Se a gente ver os últimos resultados É, tem mais moral Mas o problema É o resultado do primeiro jogo Exatamente Tem o gol fora, né? O gol fora Então assim, o Palmeiras manda o jogo lá agora Eu acho que assim Está mais para o Palmeiras Do que para o São Paulo Nesse momento Mas a vitória que você falou Dá uma moral importante Mas o final de semana A gente vê um São Paulo Com mais moral que o Palmeiras Sim, sem dúvida Sem dúvida Vamos falar dos alvinegros Na Neoquímica Arena O Corinthians Até que enfim Jogou bem demais E a estreia do Renato Augusto Com um golaço Um pante a gol E o Timão subiu Para a 11ª colocação E já tem corintiano falando Que é Libertadores Do SBT em 2022 Veremos O Corinthians Abriu o placar Aos 17 minutos De jogo Boa jogada Pela esquerda Rony tocou E Adson Mandou de prima Para a rede E aos 30 O garoto Fez mais um Assistência Perfeita De Fábio Santos E cabeçada Fulminante De Adson 2 a 0 Aos 23 minutos Juliano Tocou E Renato Augusto Meteu um golaço Na gaveta 3 a 0 O Ceará Diminuiu Aos 25 Rick Deu um chutaço De fora da área E marcou Fim de jogo Corinthians 3 Ceará 1 O Corinthians Depois de 8 meses Conseguiu fazer um jogo Com cara de Corinthians Com domínio A casa é minha Eu faço o que eu quero Até que enfim O jogo de ontem Foi realmente Surpreendente Pelo que o Corinthians Estava apresentando Tinha alguns jogos Que não estavam jogando tão mal Estava propondo jogo O próprio jogo contra o Santos O clássico Há uns 15 dias atrás A gente comentou aqui Que o jogo foi bastante pegado O Corinthians jogou melhor o jogo Conseguiu realmente propor mais O time estava melhorando Mas aí você vê Quem diria Eu até cheguei a falar isso ontem Para alguns amigos Quem diria Que jogador bom Realmente faz o time jogar bem Acho que faltou só A diretoria do Corinthians Entender isso E buscar esses jogadores Você vê que dois jogadores Diferentes Que querem a bola Fazem diferença no time É muita diferença Porque cara Você tem um Fábio Santos Na esquerda Um Fagner Você tem um miolo de zaga Que parece que está dando certo Você precisa de dois caras Para fazer o time andar Lá na frente Falta o nove Eu acho que o Corinthians Precisa agora Até o Jô jogou bem ontem Até o Jô jogou bem Mas eu acho que precisa Contratar um centroavante O Jô É um cara que pode ser Um bom banco ali O Corinthians precisa olhar isso Mas assim Para mim é time de O Corinthians É time de Libertadores De décima posição para cima Se abrir muita vaga De Libertadores Eu acho que pode conseguir Até uma vaga Eu acho que tem time Para isso sim Olha Que tem muito time brasileiro Que não sei não Eu acho que tem Vamos lá Deixa eu dar um recadinho Aqui para você Bola da sorte Para você Que tem mais de 18 anos E conta com A sua conta ativa Ou inativa Lá do FGTS E agora dá para antecipar Até 5 anos Do seu saque aniversário E ter toda essa grana Na sua conta Em 24 horas É a VOI É o primeiro localizador De crédito 100% online Do Brasil E tem uma oportunidade Muito legal para você É o empréstimo Com garantia do FGTS Com essas condições É para você Driblar o goleiro E correr para o abraço Meu amigo É aquele golaço Tipo esse do Renato Augusto E o pagamento É anual Você não compromete A sua renda mensal O dinheiro cai Na sua conta Em 24 horas E a VOI Ainda tem as melhores taxas E as menores também Taxas do país Vamos conferir o VT Dá uma olhada Um dos maiores orgulhos Da VOI É não vender apenas crédito Mas focar na realização De sonhos Ser PINK É ser o primeiro Correspondente bancário 100% online Do Brasil É estar sempre Ao lado de nossos clientes Por meio de um app Completo É oferecer sempre O máximo Em agilidade Tecnologia E segurança É tudo isso E muito mais Acesse agora VOI.online E é pra balançar A rede do Gol É só você ligar Lá na VOI Tá? O número É o 0800-895-9000 0800-895-9000 0800-895-9000 Mas liga agora Porque tem uma equipe Esperando pra te atender VOI Acredito em acreditar Corre É isso A gente volta já já Tem muito mais Aqui no nosso SBT Sport Fica com a gente Galera Chegou a hora De falar de time gigante O Rondon Tá demais E o que já era goleada Ficou melhor ainda São preços baixinhos Baixinhos Pra você Em agosto Também serão mais de mil Itens em ofertas Todos os dias Pra você Garotinho É isso mesmo A ordem é baixar os preços Lá no Rondon E o gigante dos preços baixos Está com muitas ofertas incríveis É só goleada Amigão É com certeza Tudo de bom A garantia de muitas ofertas E os preços Que já eram baixinhos Baixinhos Ficaram mais baixos ainda Confere aí Campanha O gigante dos preços baixos A ordem é baixar ainda mais os preços Todos os dias São mais de mil itens em ofertas Supermercados Rondon O que já é tudo de bom Está ainda melhor Aproveite Show de bola Pensa comigo São mais de mil ofertas Todos os dias Pra você Detalhe Em todos os departamentos Sim Em produtos de limpeza No hortifruti Cama, mesa e banho No setor de massas Biscoitos Padaria Nas bebidas E também no açougue Galera É o Rondon inteirinho De área a área Pra você Então Partiu Rondon Bora aproveitar São quatro lojas físicas Em Arasatuba O Rondon do Jussara Da Cobraque O Rondon do Ipanema E do Marama E também tem Claro a loja online Tá bom Então é isso A dica é aproveitar As ofertas dos gigantes Dos preços baixos Vem pro Rondon Vamos de Brasileirão O Santos empatou Com Fortaleza Fora de casa E desceu Pra décima colocação Teve lei do ex E mais um gol Do Sanches O cara tá voando Acompanha O Fortaleza Saiu na frente Na Arena Castelão Bola levantada Na área A zaga do Santos Cortou mal E Lucas Crispim Aplicou a lei do ex Com um golaço De primeira Sem chances Para João Paulo O Santos empatou Dois minutos depois Aos 25 Cruzamento na área O goleirão Não achou nada E Carlos Sanches Marcou de cabeça Fim de jogo Fortaleza 1 Santos 1 O Santos bem hein Joga fora lá com o Fortaleza Tá fazendo uma campanha legal Cara E o Fortaleza ganhou De quase todos os paulistas Ganhou do Bragantino Ganhou do Porto São Paulo Do Palmeiras Do Corinthians Ganhou de todos Acho que não é do Corinthians De 3 a 2 Não foi? Uma campanha muito boa O Rafa se puder ver Pra gente daqui a pouco Mas campanha do Fortaleza Não tem nem o que falar Muito boa O Lucas Crispim Ele comemorou desse jeito Porque ele era da base do Santos E ele fez o gol E depois ele falou Até em entrevista Que ele Não sabe As pessoas não sabem O que ele passou no Santos Então dando a entender Assim que a saída dele Não foi As mil maravilhas Então deve ter Feito o gol Dado aquela desabafada Só que 2 minutos depois Levou o gol E a falha de marcação Foi dele também Exatamente Ele que não marcou o Santos ali O Santos consegue um empate Muito importante Fora de casa Contra o Fortaleza Que sim Como a gente falou aqui O Rafa confirmou pra gente Ganhou de todos os paulistas Menos do próprio Santos Até agora Eu também Só do Bragantino que não Né Rafa? Até do Bragantino Então é um time perigoso O time do Fortaleza Vamos de Série C agora Os dois times da região Venceram O Novo Horizontino Vai fazendo campanha de líder E a gente vai acompanhar Como é que foi O jogo Põe na tela O Mirassol voltou a vencer Derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto Em casa O gol da vitória Veio no segundo tempo Aos 30 minutos Escanteio venenoso na área E Luizão empurrou pra rede 1 a 0 Com a vitória O Leão continua na sexta colocação Do grupo B A cinco pontos do G4 O Novo Horizontino Também voltou a ganhar O primeiro saiu aos 24 minutos Cleo cruzou rasteiro E Victor Lisboa Fez um gol contra bizarro 1 a 0 Com quatro minutos da segunda etapa O Novo Horizontino Ampliou o marcador Danielzinho deu ótimo passe E Cleo só cutucou pra rede 2 a 0 Aos 32 O Oeste diminuiu Luiz Ricardo abriu para Léo Arthur E ele bateu cruzado para marcar Fim de jogo Novo Horizontino 2 a 1 Oeste O Tigre continua na segunda colocação do grupo Com o mesmo número de pontos do líder Mas com um gol a menos de saldo Meus amigos A Série C está pegando fogo Pegando fogo Está muito legal de ver O Ipiranga é o líder E é um time que também é muito difícil de vencer Venceu o Mirasol na última rodada É difícil de pegar Vai ser o Novo Horizontino e o Ipiranga Que vão brigar pela primeira colocação Ainda tem se não me engano Cinco rodadas para acontecer E o Mirasol está meio longe do G4 Seis rodadas O Mirasol está meio longe do G4 Em seis rodadas você tem que encurtar a distância de cinco pontos É um pouco perigoso O Mirasol precisa fazer resultados agora Principalmente jogos fora de casa Se quiser pensar em classificação Está ficando um pouco mais difícil Vai ter que acordar mais Mas já pensou? Vamos aqui fazer o imaginário Acho que não haveria uma história tão legal De Novo Horizontino e Mirasol Se conseguirem um acesso em dois anos seguidos De Série D para Série C De Série C para Série D Se eu não me engano a Chapecoense fez isso Antes de 2016 Foi subindo, subindo, subindo E o Brusque também O Brusque está na Série B agora Não está indo tão bem Mas também foi um time que foi subindo a cada ano Conseguiu uns acessos muito rápidos Então é uma conquista Porque sempre tinha por trás Alguém colocando dinheiro Algum investidor ali por trás Para bancar um time Um bom time ser formado com bons jogadores Tomara que seja possível também para a gente aqui É isso aí, bora falar de Olimpíada ainda? Claro, sempre Ainda mais quando tem medalhista aqui na parada Na região Carol Gataz, medalhista olímpica Está em Rio Preto Cidade natal da atleta E ela recebeu uma homenagem bem legal Na prefeitura municipal E falou sobre a conquista Sobre as marcas alcançadas E sobre também a continuidade da carreira Que já está há bom tempo Já passou até pelo nosso vôlei futuro Põe na tela A medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio É motivo de orgulho Não só para a Carol Gataz Em Rio Preto Todos estão envaidecidos Com a conquista da atleta Conquista que não poderia passar em branco Além de homenageada A jogadora foi convidada Para ser madrinha Da primeira Copa Voleibol da cidade É uma homenagem muito significativa para mim Por todo o povo de Rio Preto Principalmente pelo povo de Rio Preto Que eu sempre dediquei com todo carinho Eu sou daqui, sou Rio Pretenso Eu acho que Rio Preto merece o esporte Merece ter essa visibilidade E mais do que nunca Eu espero que a partir dessa medalha É claro que tem outros vários fatores Mas que a partir disso Comecem a ter mais visibilidade no esporte Mais incentivo, mais patrocínios A estreia da atleta em Olimpíadas Só foi concretizada agora Nos Jogos de Tóquio Com 40 anos de idade Carol Gattaz É a brasileira mais velha A ganhar uma medalha olímpica E foi a única do país Selecionada para o time Das melhores jogadoras De vôlei feminino da competição Uma emoção muito grande Eu falo que alguns tabus Foram quebrados nessas Olimpíadas E um deles eu acho que foi Essa questão da idade Porque sempre tem essa barreira De que pessoas mais velhas Não conseguem ou não podem chegar Muitas pessoas se aposentam mais cedo E eu acho que quebrar tabus É muito bacana E eu falo que Idade é só número para mim Eu não me sinto a idade que eu tenho Eu acho que a idade está na nossa cabeça Na nossa atitude Então para mim foi um motivo de muito orgulho Carol Gattaz nasceu em Rio Preto E desde pequena gostava de jogar vôlei Aos 17 anos Deixou o interior Rumo ao ABC Paulista Onde passou a integrar A equipe do São Caetano A Central logo se destacou E em 2003 Ganhou sua primeira oportunidade De defender a seleção brasileira Até 2008 Já tinha sido vice-campeã Do Campeonato Mundial E da Copa do Mundo Além de ter conquistado Quatro medalhas de ouro No Grand Prix Atualmente Joga pelo Minas Onde conquistou muitos títulos E pretende daqui para frente Alcançar muitos mais Eu espero jogar o máximo de tempo possível E eu sei que de repente Se eu ficar na seleção Eu posso estar diminuindo um pouco Esse tempo de carreira Até pelos campeonatos Que são muito fortes A gente não tem tempo de descanso Então por isso que eu falo Que eu vou avaliar ano a ano Se eu puder ainda ajudar A seleção de alguma maneira E o Zé Roberto achar Que eu posso ajudar Eu vou repensando Mas por isso que eu ainda não Não decidi aposentar Mas de clubes Eu ainda não penso em aposentar tão cedo É a pegada um pouquinho menor Joga muito né Carol Joga muito Quem acompanha o vôleibol Sabe que a Carol É uma das centrais De maior referência no Brasil Fez uma Olimpíada muito boa Contra a Coreia do Sul Na semifinal Jogou muito Lá em Tóquio Foi realmente Uma das melhores jogadoras Da seleção Nas Olimpíadas E merece E é legal Que é da região Né Mario Dá uma valorizada bacana Aqui na região Trazer esses projetos Para o vôleibol A gente falou bastante Do vôlei futuro voltando também Isso é bem bacana E tem outro só registro Que eu queria fazer O Paulo Roberto Que é maratonista Também foi o único brasileiro Que terminou a maratona De Tóquio E é aqui da região também É lá de Irapuru Sensacional Vambora Grande abraço Para você aí Que está com a gente Amanhã tem muito mais A semana só está começando Estamos lá Nutella2.com.br A gente encerra claro Com a Carol Gataz Que é a nossa medalhista Aqui da região Grande abraço A gente se fala amanhã Valeu E aí E aí E aí